Me arrumar aqui, né? Fica no Pumps pra gravar o vídeo. Salve, galera. Tudo bem? Eu sou PernoFly com mais um vídeo aqui de... Bem, rapaziada, hoje vamos um vídeo diferente aqui no canal. Vamos tá reagindo à apresentação de um canal, tá? Que eu recebi, tá? Durante minhas lives, durante a live do FG também, né? Eu e o FG tava conversando e recebemos esse vídeo aqui que o FG tamo reagindo, tá, rapaziada? E eu... Mas, rapaziada, dizer quem é, eu não sei, tá, rapaziada? O FG também não sabe. Mandaram esse vídeo aqui pra nós, adicionaram nós no Discord, mandaram esse vídeo aqui. E nós vamos... E eu vou reagir aqui, tá, rapaziada? O FG já reagiu ao vídeo dele e eu também vou reagir aqui a esse vídeo, tá? Então, é algo, rapaziada, que sinceramente me chamou a atenção, tá? Então é por isso que eu vou reagir a isso aqui e postar no canal. Me chamou muito, bastante a atenção. Provavelmente é um canal do WWE. Vocês podem vir aí na tela que temos aí várias menções aqui. The future is broken. Hi, it's so serious, né? Então, temos aí pequenas, né, pequenas, pequenos, pequenas frases aqui, rapaziada, que podem dizer o que é esse canal, né? Então vamos apresentar aqui. Vamos reagir a essa apresentação desse canal aqui, tá? Tem a ver com o nosso conteúdo, tá? Mas saber quem é, não sei. Vamos descobrir uma charada aqui no vídeo. Meio que uma charada aqui, né, no pequeno Live diferente aqui. Vamos lá. Vamos dar play e let's go. Você vê que já começa, não começa... Ó, você vê que aqui é a logo do canal dele. Ó, logo aqui também, o do Charala, tá? Vários, várias interrogações, tá? E outra. Meio, né, meio misterioso. Bem pegada, bem Derk, né? Bem Derk. Derk Vibe. Apresentação aí, rapaziada, bastante, né, misteriosa, né, rapaziada? Falou muitas frases aí. Vou abaixar aqui, tá, rapaziada? Ó, caramba. E não demora muito não, aí já finaliza o vídeo, cara. Aqui, o nome do canal do cara, tá? Vai tá aqui o nome do canal do cara. Vai tá aqui também o vídeo do... Do que eu tô reagindo, tá? Então, se você é mais experiente que eu, FG Bates Cubicharada, Descubra isso aqui, tá? É... Vai ser bem divertido isso aqui. Vai ser bem interessante também aqui no canal. Recebi informações de que ele vai lançar vários vídeos aí Ao decorrer pra mim e pro... E pro FG. O que ele quer buscar? Não sei. Talvez uma rivalidade, talvez uma treta no YouTube. Não sei, né? Vamos descobrir aqui, rapaziada. Enfim, vamos voltar aqui, ó. Né? Eu esperei o vídeo ir e nós falamos, ó. Eu sou aquele que quanto mais aparece, menos se vê. Eu sou aquele que... Aquele que... Peraí, calma. Quanto mais aparece, menos se vê. Quanto mais aparece, menos se vê. Então, realmente é um negócio complicado. Caralho, isso aqui tá foda. Tá foda. O cara... Sinceramente, o cara fez um trailer muito bom, né? Eu sou aquele cara que quanto mais aparece, menos se vê. Então, eu acho que ao decorrer dos vídeos, ele vai mais aparecer. E menos nós vamos ver ele. Vamos ver quem ele é, né? Um calçador de medo me desprezo. A escuridão de medo me desprezo. Peraí. Um calçador de medo me desprezo. Um calçador de medo me desprezo. Eu acho. Deixa eu ver. Um calçador de medo me desprezo. Um calçador de medo me desprezo. É, um calçador de medo... É basicamente um calçador de medo, eu entendi. Eu não entendi se é desprezo, mas não tem nada a ver. Mas é um calçador de medo. A escuridão tem medo de mim. Quem sou eu? Aparece Telunate. Que agora a cara, a face, o pessoal do cara não tem. É, rapaziada. Pra quem quer se aventurar em descobrir de quem é esse canal. De quem é esse cara aqui no YouTube que tá se apresentando aqui pra nós, né? Mandaram esse vídeo aqui cutucando eu e o FG, né? Então é isso aí, rapaziada. É, videozinho diferente aqui no canal reagindo a esse trailer aí, tá, rapaziada? Envolvido também com o nosso conteúdo que é o Wrestling, tá? Então, vamos ver aí, cara. Vamos ver o que ele tem a apresentar aí pra nós, o conteúdo aí. Né? Pra eu e o FG, o... Envolvendo nós três aí, rapaziada. Vamos ver o que esse canal quer com nós, hein? O que esse canal quer com o Pequeno Flyer? Não sei, né? É isso aí, rapaziada. Vídeos são aqui diferentes no canal, tá? É... Pô, deixa teu like, tá? Se inscreve-se no canal. Ativa o sininho de notificações, tá, rapaziada? Pra ser muito importante. Temos vídeos aqui todos os dias, tá? Às vezes eu falho, falho. Mas o importante é que pregamos aqui que temos vídeos todos os dias. Vamos ter vídeos todos os dias, tá, rapaziada? Então é isso. A aba Seja Membro Aqui do Canal está aqui abaixo. Pra você que quer ser membro do canal e apoiar o canal financeiramente, tá? Então é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. E valeu! A escuridão tem medo de mim. Quem sou eu? A escuridão tem medo de mim.